Programa VIP, oferecimento, Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Varzagrande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos. E óculos bambu, a cara do Brasil. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta sexta-feira. Fim de semana só está começando, né pessoal? Boa tarde, Diana. Boa tarde, Du, sexta-feira chegou. E hoje nós vamos continuar mostrando pra vocês o Rally Tauro Adventure. Esta é a sétima edição, promoção da Tauro Motors, concessionária Mitsubishi para Mato Grosso, né Ana? Sim, temos imagens especiais. Agradeceu Djalma, do Drone Cuiabá, que nos forneceu imagens aéreas fantásticas. Nossa, o cinegrafista do Davi vai ficar com ciúme. Nossa, mas o Davi é tudo de bom, porque Davi abaixa, pega lá, roda, quer aventura, quer emoção. Ele vai até o chão, hein? O quê? Davi? Parece jacaré. Ô, Davi. Mas vamos acompanhar a matéria de Ana Cristina, olha só. O Rodolfo e Fernanda, eles são diretores da Fórmula Academia, que já é um sucesso. Eu sei que Paulo Bôscolo é frequentador, o encontrei a semana passada, ele aproveitou o horário do almoço, correu pra lá. E é bem bacana, porque o Rally traz isso. Pessoas que querem qualidade de vida, que são comprometidos com a saúde. Porque é uma prova de regularidade, mas de viver bem. Agregou a marca por conta do conceito do evento? Sim, sem dúvida. O evento é um evento de grande porte. O Paulo Bôscolo é o nosso parceiro, nosso aluno. E não tinha melhor momento do que agregar um evento junto com a nossa marca. Até porque vocês estão, são duas academias, em dois lugares da cidade, distantes um do outro, né? Me conta um pouquinho. Sim, é. Agora, recentemente, nós inauguramos a unidade do Pantanal, né? É uma unidade bem diferente da área onde a gente já atuava, né? Que é no Jardim das Américas. Nós estamos tendo uma receptividade muito boa da região e a gente foi muito bem recebido também no shopping Pantanal. Qual é o diferencial de vocês? O que a Fórmula apresenta que realmente conquista os amantes dos esportes, mas também de qualidade de vida, saúde? Além de ser uma franquia que tem os padrões, um nível diferenciado, nós temos um atendimento muito bacana hoje em dia com os melhores profissionais do mercado, profissionais treinados, preparados para receber e dar um melhor treinamento, um acompanhamento para as pessoas. Vocês participaram do Rally? Sim, sem dúvida. A Fernanda estava um pouco ansiosa, ela é um pouco nervosa nesses eventos de muita adrenalina, mas foi fantástico. Parabéns mesmo para a equipe do Paulo e para esse espaço maravilhoso aqui do Brasil Beach. Eu encontrei aqui Marise e Leandro, eles são MVI Turismo e MVI Câmbio. Marise, vocês quando pensam em apoiar um evento, busca sempre qualidade. O Paulo também tem essa preocupação, quando ele convida empresas parceiras, ele quer empresas que tenham diferenciais. Qual o diferencial da MVI? Isso, a nossa empresa é o diferencial que somos 24 horas aberto no estado do Mato Grosso. Em qualquer momento você pode comprar a sua passagem. Você já viajei com a MVI? Isso faz uma diferença, porque às vezes acontece o imprevisto, e nós dentro do aeroporto, você tem todo esse atendimento, 24 horas. Venha conhecer a nossa loja quando você precisar, ou quando você for viajar a lazer, de férias, também a gente está à disposição. E Leandro, você agora conduz mais um braço da MVI Turismo, que sempre foi preocupada em estar à frente do tempo de mercado, que é o câmbio. Agora a MVI Câmbio vai operar, já opera essas trocas de moeda. Sim, nós estamos com um braço da MVI, tentando atender os nossos clientes da MVI, como os outros clientes que estão se tornando MVI, com muita qualidade, tentando oferecer o melhor preço para eles, conseguindo as melhores taxas do mercado. E com atendimento no aeroporto. O cliente hoje não precisa se locomover até um local para comprar moeda. Ele liga para mim, liga no aeroporto, e nós reservamos moeda. Assim que ele for embarcar, ele retira a moeda. Isso é maravilhoso para o cliente. Ele não corre risco. É maravilhoso esse serviço. O Elitol é consultor solução técnica e muitas marcas apoiam o Rally Tauro Adventure, até porque o Rally representa a tecnologia, porque carro Mitsubishi é uma super máquina. O que a solução faz? O que ela pode transformar a minha casa? A solução trabalha com automação e home cinema. Então, se você quer montar um ambiente de home cinema na sua casa, automação de iluminação, ar-condicionado, cortina, então a solução presta todo esse tipo de serviço. O Elitol, por exemplo, tem como eu programar? Ah, eu quero entrar neste ambiente e quando eu entro, ele se ilumina. Ou determinado horário, vou viajar e aí eu preciso que todo dia, determinado horário, as luzes sejam acesas. A solução faz isso? Sim, nós fazemos isso na parte de automação. Então, é elaborado um projeto em cima do desejo, da necessidade que o cliente quer dentro da sua residência. E aí a gente desenvolve o projeto e faz de acordo com o cliente deseja. O Elitol é só para quem? Está construindo ou uma pessoa que já tem a casa e quer colocar toda essa tecnologia? É possível? Ela consegue trazer tudo isso? O ideal seria na construção. Mas se o cliente desejar fazer e tiver disponibilidade de deixar quebrar a casa, a gente está disposto a fazer sim. Vamos correr no rali no próximo ano? Com certeza, estamos juntos. E, Du, dessa vez a poeira. Além da neblina, os paredões maravilhosos, enfrentamos muita poeira, meu cabelo ficou até duro. Olha, a Ana Cristina tem visto tanto aqueles vídeos daquela moça de Vazia Grande que tem a voz grossa. Como é que ela se chama? É Carla? Carla Bora. Carla Bora. Que você está toda hora aí falando como? Agora. Bora. Mas é porque a gente começa a assistir um vídeo e se torna viral. E é impressionante como essas ações, assim, entram na gente, né? E hoje é sexta-feira. Bora tomar uma? Bora. Olha, deixa eu aproveitar e falar pra vocês do Bone & Clyde Motel, que tem lá, gente, um restaurante que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E pra saber mais detalhes, bora acessar o site que está aí na sua tela, né, Ana Cristina? Bora comercial. Bora. Até já. E aí E aí E aí Tchau. Muito bem, estamos de volta com o VIP nesta sexta-feira, mostrando para vocês a segunda parte do Rally Tauro Adventure. Se quiser ver a matéria na íntegra, é fácil, é só acessar o nosso site, né Ana? E agora vamos conhecer os premiados, os vencedores. Os vencedores do Rally Tauro Adventure. Confere aí. Adriele e Sandro, são os grandes premiados aqui, Turismo Life. Como foi participar e vencer? É emocionante, muito estresse também, né? Com o namorado do lado, é? Você foi navegadora? Sim, navegadora. Mas foi perfeita, porque navegadora é decisivo, tá ótimo, primeira vez. Primeira vez. Você também primeira vez? Primeira vez, primeira vez. Que fez participar do Rally da Tauro? Meus pais. Meus pais receberam o convite, convidaram a gente também. Viemos prestigiar e levamos. Ô gente, tá tendo aqui uma discussão, porque o Vinícius, ele é afilhado do Olaír que ganhou. Então, segundo ele, ele deixou o padrinho dele ganhar, porque amor de afilhado é assim, né? Tem que ajudar, não pode só dar taca no padrinho. A gente foi campeão, né? A gente foi campeão, então não deixamos. Agora, hoje não, ele contravenceu o Vinícius financeiramente a deixar ganhar. Então, fazer o quê? E a Mitsubishi, o bacana é isso, que dá essa possibilidade de ter esses vínculos familiares. É uma empresa, uma concessionária que é muito mais que a marca. Possibilita esses eventos, essas experiências aqui, que é algo que não é muito comum, né, Vinícius? É uma marca fantástica. E os eventos que ela proporciona para nós, consumidores da marca, é uma coisa e... Só quem tem o Mitsubishi sabe o que é isso. Olha, Vinícius, eu tive a oportunidade de dirigir o Lancer na pista lá em São Paulo. O que é aquilo? Eu fiquei apaixonada, eu tenho o Mitsubishi, né? Mas, assim, é sempre uma paixão, essas vivências que a marca possibilita. E até porque Paulo dispensa comentários, o carinho com que ele faz. Ele emocionado aqui, gente, chorou e a gente chora junto com ele. Exatamente, é uma pessoa fora de série, né? Sempre defendendo a bandeira dele, que é a marca Mitsubishi, né? E tá de parabéns, o Paulo merece muito mais que isso. Vou torcer para vocês, próximo ano, ó, padrinho, olha aí. Próximo ano, páreo, vai estar difícil, não vai ter moleza, não. Não, ano que vem, não. Ano que vem, ele em quarentena, longe do padrinho, pelo menos, 40 dias. Os campeões da categoria turismo, Olaire e Robson, vocês já são famosos em bom desempenho em provas como essa. Rally Tauradventure, o que tem de tão especial? A gente já vem praticando bastante tempo, né? É uma prova muito gostosa de se fazer. Hoje, dessa vez, tava difícil mesmo. Bastante mudança de média, mas a gente tá bem sintonizado e é tudo certo. Um rali de regularidade exige o quê do piloto e do navegador? Na verdade, é um conjunto, né? A gente precisa estar em sintonia. É 50% piloto, 50% navegador. Contar um pouquinho com a sorte também, né? Então, é um conjunto. Acho que é o conjunto da obra que forma uma boa equipe. O que você percebe no carro? Como o carro responde Mitsubishi a uma prova como essa? Não, muito bem. Tanto que a gente já tem mais do que um Mitsubishi na família, tem vários, né? Porque é um carro muito forte e é fora de estrada mesmo. Ele é pra aguentar o tranco mesmo. E depois, ganhar um prêmio como esse, é bom, né? Levar o troféu pra cá. Pra completar o dia, né? Foi muito legal. Deixar o dia com chave de ouro. Começa o primeiro lugar num rali desse. Bom demais. A Cris é especialista em rali, taura de vento. E tanto assim que o pódio é sempre o lugar que você ocupa. E dessa vez, trouxe a Tereza. A gente vai deixar um beijo pra ela. A bailarina linda da Danceite, como a Cris também, que é psicóloga, coach também, bailarina. Dessa vez, qual foi o desafio e como a Tereza se saiu? Nossa, minha navegadora foi fundamental, como todo navegador sempre é em qualquer rali. E ela foi fantástica. Tete, beijão, obrigada por aceitar o convite. E foi só por causa dela que a gente conseguiu estar no pódio. Porque, assim, justamente o maior desafio é subir no pódio, sendo no evento do meu marido. Então, teve um tempo que a gente foi proibido de ganhar. Não podia ganhar, mesmo que ganhasse, não levava. E dessa vez, por ser a Tereza uma pessoa de fora, não ser da família, a gente pôde ganhar o prêmio. Então, esse foi o maior desafio. E não teve marmelada. A Tete foi fantástica. Estudou a planilha. Ontem se debruçou na planilha. Me perguntou tudo. Foi o primeiro no rali dela. E ela foi ótima. Até porque não tem interferência, gente. Tudo acontece muito. Embora tenha planilha, é natureza. Então, você, o tempo, é ali aquele momento. Então, não adianta. Não é? É muito assim, dá concentração, dá dedicação. E o momento é único. Não tem como. E a gente realmente não sabe pra onde vai. Quando o Paulo vai fazer a conferência da trilha com o Haroldo, que foi fantástico também, na elaboração da planilha, da prova e tal, a gente não sabe pra onde que vai o rali. Eu sabia que a gente ia começar aqui, no Brasil Beat, e que a gente ia terminar aqui no Brasil Beat. Fora isso, a gente não sabia mais nada. Então, isso é muito legal. Isso é muito gostoso. Participar. O evento, nossa, como o Fofo falou, sétima edição, fantástica, com chave de ouro, local maravilhoso. Vibração, energia perfeita. Nossa. Psicóloga, a gente merece isso, né? Pois é, e o Paulo comentou, né? Esse momento de dar uma leveza, realmente. O momento é tenso, né? O Brasil passa por uma dificuldade, mas momentos como eles são muito importantes pra gente estar de pé e continuar segunda-feira firme, forte, animado, com gás pra continuar. A gente que é especialista. É. Obrigada. Depois de um dia intenso de rali, muitas aventuras agora, contemplando a alegria das pessoas, a sensação de trabalho cumprido. O que me deixa mais feliz, acima disso tudo, é ver o semblante dos clientes, dos convidados, das partes das pessoas, né? A minha proposta, eu acredito que foi cumprida, em oferecer esse dia off para os clientes. Paulo, o Mitsubishi é uma marca, né? A sua concessionária, que além, claro, reconhecimento internacional, mas que você conseguiu fazer aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, esse vínculo com as pessoas. Eu acho que isso a gente traz do DNA da Mitsubishi, não é? Na verdade, aqui já é uma extensão de uma marca que tem essa filosofia. Então, nessa fase que a gente está passando, o cliente está assim, é o momento dele. É o momento dele, porque nós estamos com muitas opções de fazer negócio. E todo mundo precisando vender, todo mundo precisando fazer o negócio girar. E a gente, com várias opções, o coração aberto, para poder aumentar essa família. Ah, é muito bacana. E a prova, mais um trajeto lindo. Dessa vez, você optou muito por paredões, a gente pode circular em lugares diferenciados. O que me chama a atenção é que eu, a partir do Rally, eu conheço novos trajetos, e que só tem essa possibilidade participando do Rally. E todos aqui também dizendo isso, que convencionalmente não andariam por esses lugares, não descobririam tantos cartões postais. Esse ano nós fizemos a opção de fazer um Rally para frente, quer dizer, não ficar dando volta no mesmo lugar. Primeiro porque foram muitos carros, mais de 90 carros esse ano. Record. Record, record. Nós tivemos essa parceria fantástica aqui com o pessoal do Brasil Beach, que abriu esse cenário paradisíaco. E mais do que cenário paradisíaco, eu vou te contar. Deus é 4x4, Deus é Mitsubishi, Deus é Taurumoto. Porque numa semana que batemos 39, 40 graus todos os dias, olha que delícia o clima hoje. Na medida, sério. Na medida, perfeito. Até o ar-condicionado foi ligado para nós aqui. Parabéns, Paulo. E nas próximas edições, continuando juntos. Agora eu quero fazer uma reclamação aqui para o meu chefe Flávio Jamal. Da próxima vez, vamos trocar de lugar. Você faz a reportagem e eu vou dirigir, porque eu mereço enfrentar. Eu fico apaixonada para competir e o Davi vai comigo de navegador. Merece, aliás, acima de tudo, você é uma cliente da nossa marca, cliente de Mitsubishi. Tem que participar, tem que aproveitar mesmo a mesma sensação que cada um de nós tiveram, que os clientes tiveram aqui. E sempre eu estou correndo com você, sempre estou com você no carro, com certeza eu vou ganhar. Eu vou navegar para você com o maior prazer. Aliás, esse é meu sonho. O meu sonho é um dia promover um rali que eu possa competir junto com os clientes e aproveitar a festa com clientes. Já é meu navegador. Obrigada. Até Flávio Jamal participou. Foi? Sim. Mas não ganhou nada. Não, ganhou nada. Flávio, ó, ele está meio perdido ali. Troféu, bola murcha, bola murcha. Como navegador, está dando certo. Agora, quem se diverte muito e é apaixonado, como ninguém, não conheço outro, mais apaixonado que ele por Mitsubishi é o Paulo Bosco, né? Paulo, curte cada circuito, cada trajeto, a emoção de encontrar o cliente dele ali, participando com ele. Ele emociona no palco, chora. Até chora. Chora. Até chora. Então, Paulo, bora tomar uma. Hoje é sexta-feira. Bora. Vamos curtir o final de semana, né, Edu? Então, vambora. Domingo a gente está aqui de novo. Até lá. Até mais. Tchau. Programa VIP. Oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Vaza Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você. É no Origami Buffet. Agora com novos brinquedos e óculos bambu, a cara do Brasil.